Você sabia que o Espaço Cultural Centro de Memória do Trabalhador, localizado no bairro Cidade Industrial, será revitalizado? A Prefeitura de Contagem lançou o edital que visa selecionar uma organização da sociedade civil para empreender de forma compartilhada e assim transformar o espaço em uma das principais referências culturais para a cidade e região metropolitana. Deise e Laura são agentes culturais do município e o lançamento deste edital foi recebido com muita alegria e entusiasmo. Existem 15.493 possibilidades para ocupar esse espaço, seja com circo, seja com teatro, seja com show, parte de educativo, para falar da própria história da cidade, né? Os equipamentos aqui que a gente tinha da antiga fábrica dão para fazer várias excursões legais com escola e para o povo de Contagem se reconhecer também, para falar, não, eu sou de Contagem, a cidade que tem toda essa história e Contagem tem muito. E na realidade, o que a gente sentiu aqui com esse diálogo e com o que a gente vem sentindo com esses diálogos com a Prefeitura e com todos os editais que foram lançados e agora ansiosamente esperando por esse, o que a gente sentiu aqui foi uma energia excelente de como que vai ser, quais são as potencialidades desse espaço, como costurar essas oportunidades e Contagem precisa desse palco porque artista para ocupar ele a gente já tem. Prefeitura de Contagem, trabalho pela vida.